Galera, acabamos de botar, eu já fechei e esqueci de filmar, mas aqui tá a Violeta, a Pakistan Valley e a Super Lemon Haze, já colocamos na terra, vamos umedecer bem, a gente fez assim uma coisa com um buraquinho pra regar. E é isso aí galera, mantenho vocês informados do que tá acontecendo, um abração pra todo mundo, uma boa semana.